Há 32 anos no mercado, a Viva Decorações possui as mais maravilhosas opções em flores, plantas e arranjos para decorar sua casa, escritório ou seu evento. Dona Vilma, fale um pouco para nós sobre a Viva Decorações. A Viva Decorações é tradição no estado de São Paulo, é conhecida no Brasil inteiro, temos vendedor fora também do estado de São Paulo. Nós fazemos venda no atacado e no varejo e está sempre inovando, sempre chegando novidade, mercadoria e nós procuramos trazer sempre o que há de melhor no mercado de flores, vasos e acessórios. Temos uma equipe preparada, temos arquiteto para consultoria, temos design de interior e a minha experiência de 32 anos no ramo. Para você de Ribeirão Preto e região, modernidade e praticidade na hora de decorar é só aqui na Viva Decorações. Vem para cá!